Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com o Hyundai HB20 2022 e vou mostrar para vocês como é que eu fiz para retirar a manopla do câmbio automático e a coifa. No caso aqui vamos fazer a coifa nova de couro e também vamos revestir a manopla. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz para retirar. Geralmente ela é só encaixada aqui nessa borda aqui e a coifa já sai, né? Só que essa daqui é na borda prata. Você vem com a espátulazinha, com muito cuidado. Pega uma espátulazinha de tirar plástico, essas coisas aqui e vai forçando devagarzinho para as laterais aqui. Ele vai soltar esses grampos, essas travas que tem em volta dela. Aí vai ter um plug aqui, ó. Tem esse plug aqui. É só apertar aqui na lateral aqui, ó. Aperta na lateral e puxa. O plug vai sair. E para tirar a manopla você aperta o botão aqui, ó. Esse botão aqui. E puxa para cima. Ela vai sair. Aí, agora sim eu vou conseguir soltar a coifa. Soltar essas travinhas aqui, ó. A coifinha vai sair. Aí vamos fazer uma coifa nova. De couro. E vamos revestir a manopla. E vamos montar novamente. Beleza? Você que gosta desse tipo de vídeo. Como é que desmonta. Os bancos, volante, forro de porta. Se inscreve no nosso canal lá. Compartilha com os amigos. Comenta aí o que você achou do vídeo. E é isso aí, pessoal. Mão alto couro. Seu carro em boas mãos. Até mais.